Com certeza. Muito obrigada, Sra. Presidenta. Aproveito o Sr. Ministro, o Sr. Estado-Estado, assim como todos os Srs. Deputados e Srs. Deputados. Sr. Ministro, eu ia aproveitar para colocar aqui uma questão um bocadinho diferente daquilo que foi falado até agora, mas julgo que é importante também focarmos um pouco naquilo que é a economia social versus o PRR. Ou seja, nós sabemos que a economia social tem critérios que foram incluídos recentemente na Carta de Princípios da Economia Social da Conferência Europeia Permanente das Cooperativas, Mutualidades, Associações e Fundações. E, precisamente hoje, Nicole Smith, que está a responsável da União Europeia pelo Emprego e Direitos Sociais, entregou, ou vai entregar, o Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, pelos contributos de todos os Estados-membros, e o Plano de Ação para a Economia Social. Ora, nós no nosso país temos dois tipos de subsetores na economia social. Temos aquele que está mais ligado ao mercado das cooperativas, Mutualidades, Associações Empresariais, mas também temos, depois, uma segunda parte que é as instituições particulares de cidade social e as associações esportivas, recreativas e culturais. Esta economia gera muita receita, muito emprego e trabalha em prol das necessidades das famílias, das pessoas e dos bens e serviços para a qualidade de vida. E também ajuda e completa as políticas sociais e económicas, as políticas públicas. Por isso, eu gostaria que o Sr. Ministro falasse um pouco sobre a potencialidade que o PRR dá a esta economia e como é que vão ser avaliados os impactos face àqueles que são as principais metas do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, como a pobreza, a diminuição da pobreza, o aumento da formação e a diminuição do desemprego. Muito obrigada.